Importantíssima Copa do Brasil, a noite mais importante de 2015 para palmeirenses e tricolores. Vai começar Palmeiras e Fluminense. Fluminense jogando pelo empate, o Palmeiras tendo de vencer por dois gols de diferença ou então por 1 a 0. 2 a 1 leva para os pênaltis e a bola rola. Pode ajudar o Fluminense hoje, se recuperou em tempo recorde. Lá vem o levantamento do Dudu. O Palmeiras já vem. Dudu. Toque forte, grande bola. Robinho tocou por baixo. Diego Cavalieri conseguiu desviar. Gustavo Scarpa posicionado para fazer a cobrança. Um bolo de jogadores na entrada da área do Palmeiras. Entre eles o Fred. Scarpa meteu o levantamento. Goleiro no meio do caminho. A cabeçada. Fernando Prasden tapa na bola. Vai insistir o Fluminense com o Vinícius. Ali perto da linha de fundo ele não consegue escapar da marcação do Matheus Salles. Se safa o Palmeiras. E lá vem o chute do meio da rua. Volta bem o Fernando Pras com tranquilidade. Defesa do Fluminense orientada pelo goleiro Diego Cavalieri. Cobrança autorizada. Bateu o Robinho. Bem aberto. Jackson estava por ali. Defesa do Fluminense conseguiu afastar. Lucas ajeitou de sola. Acredita o Robinho. Tem condição legal. Ele dominou. Ergueu o acabeçamento e o cruzamento para o Bárrios. Gol! Bárrios! É do Palmeiras! A defesa do Fluminense saiu. Robinho acreditou. E ele tinha condição legal. Foi atrás da bola. Nem se apavorou. Nem arriscou o cruzamento de primeira. Dominou. Esperou o bom posicionamento do artilheiro Lucas Bárrios. Tocou firme para dentro da área. Desvia o centroavante do Palmeiras. Bota para o fundo do gol. Valeu, Robinho, ter acreditado até o final. Assim é a Copa do Brasil. O negócio é acreditar sempre, Alex. Um para o Palmeiras. Zero para o Fluminense. O detalhe é que o Fred demorou para sair. O Robinho se manteve na linha dele. Recebeu na frente. Acreditou até o final. Esperou a movimentação dentro da área. E o Bárrios, como bom centroavante que é, movimentou na frente e recebeu do Robinho. Acabou fazendo o gol. Jogador de 30 anos. E vem o Palmeiras de novo. Gabriel Jesus colocou na frente. Wellington Silva com ele. Taronco se aproxima. E aponta a marca do pênalti. Ele primeiro chegou sem gesticular. E me parece ter olhado para o Bandeira. Foi exatamente o que aconteceu. Ele olhou para o Bandeirinha. Esperou a definição do Bandeirinha. Pode até ter havido ali a comunicação. Confirmado o pênalti para o Palmeiras. autoriza Anderson Daronco. Concentração do José Roberto. Partiu para a bola. Parou. Bateu. Diego Cavalieri. Disputa pelo rebote ainda do Palmeiras com o Bárrios. Bárrios. Gol. De novo o Bárrios. É do Palmeiras. Diego Cavalieri fez o que pôde. Fez uma grande defesa na cobrança do José Roberto. Na sequência, a bola ficou espirrada. Passou por baixo do jogador do Fluminense. Centro avante. Lugar certo. Hora certa. Toque firme de chapa. Empurrando de pé direito para o fundo do gol. Lucas Bárrios. O Palmeiras aumenta no rebate do pênalti. Bárrios de novo. Dois para o Palmeiras. Zero para o Fluminense, Alex. Outro momento que a defesa do Fluminense perde a concentração. O Diego faz uma linda defesa na cobrança do Zé. Ninguém vai para a segunda bola. E o Bárrios vai e garante o 2 a 0 para o Palmeiras. Direito. Tentativa de tiro cruzado. De novo o Palmeiras com o Robinho. Cruzamento desviado. Ficou difícil ali para o Diego Cavalieri. Foi bem o goleiro do Fluminense para abafar a bola. Para pressionar ela no chão. O Fluminense tenta se armar. Escarpa. Gira bem. Ganha um pouco de espaço. Trabalhando ali com o Marcos Júnior. Pediu a bola o Vinícius. Marcos Júnior preferiu o toque mais aberto com o Breno Lopes. Sai o levantamento para dentro da área. Fred escorou de cabeça pela linha de fundo. É tiro de meta para o Palmeiras. Não consegue sair. Matheus Salles tem a chance do chute. Arriscou de fora da área. Breno Lopes. Escarpa foi para dentro da área. Sai o cruzamento. Escarpa para a bola. Girou o pé esquerdo. Chute forte. Espalma o goleiro no rebote. O Vinícius mandou por cima. Fernando Pras fez uma defesa difícil. A bola veio pegando fogo na finalização do Escarpa. Ele rebate para o meio. Estava de frente para o gol. O Vinícius perdeu uma boa oportunidade. Marlon por ali. Cícero saltitante. Cobrança de falta do Vinícius. O desvio do Cícero pela linha de fundo. Tocou de cabeça. Assustou o torcedor do Palmeiras aqui no Allianz Parque. Olha lá. Ele vai aparecer por trás de todo mundo. Foi para a bola. Alcançou. Só restou ao Fernando Pras. Torcer. E a bola se perdeu. Washington. É uma das jogadas mais perigosas do Fluminense. O Robinho. Matheus Salles. Recua Dudu. Fugiu do impedimento. Prendeu. Toque de letra. Joga bonito o Palmeiras. Salles no cruzamento para o Barrios. Barrios está pedindo mais um pênalti. Deixa eu olhar para o Bandeirinha. O Daronco aponta para o tiro de meta. O Bandeirinha também. Fred deixou com o Escarpa. Boa visão do jogo. Ele chama o apoio do Wellington Silva. Vai escapando ali para dentro. O Gerson. Bem o Wellington Silva. Conseguiu meter. Direto para fora. Gustavo Escarpa. Vai para o levantamento. Joga a bola perigosa para dentro da área. Ela sobrou. Fred. O toque de cabeça dele. Corre ali o Fernando Pras. Não conseguiu evitar o escanteio. Teve desvio na defesa do Palmeiras. A tentativa de lançamento do Gabriel Jesus. Marlon deixou passar. Bobiou. Por ali o Dudu. Marlon. Se recupera no lance. Enganado pelo quique da bola ao Breno Lopes. Bateu o Dudu. Firme. Bateu para fora. Sucessão de erros na defesa do Fluminense. E o Dudu, esperto ligado, conseguiu a chance na finalização. Não tivemos recorde estabelecido aqui na arena, né Edu? Exatamente. 38.562 torcedores. Sai o levantamento para o Fred. Antecipação do goleiro Fernando Pras. Gerson. Dudu está pedindo para voltar. O Palmeiras fica com 10. O Fluminense tenta aproveitar a chegada do Osvaldo. Cara a cara com o Jackson. Balançou o corpo. O Osvaldo arriscou direto. Fernando Pras. Cai bem para o canto direito o goleiro do Palmeiras. Abafa para fazer a defesa de vez. Passagem lá pelo lado direito do Gerson. Ele para cima da marcação. Usa o braço. Protegeu. Meteu o levantamento. Fred escorou para o gol. O Fred é do Fluminense. Com dor e tudo na superação. É o grande atacante que precisa de uma bola, uma chance. E ela veio no levantamento do Gerson. Fred passando por trás do Magno Alves. Toca para tirar do Fernando Pras. A bola vai para o fundo do gol do Palmeiras. É quase um choro a comemoração do Fred. A superação do artilheiro. Ele marca mais uma vez no Palmeiras. É o nono gol dele contra o Palmeiras. Vestindo a camisa do Fluminense. Washington. Fred. Nesse momento provoca os pênaltis aqui no Arias Park. Era a jogada que a gente falou no primeiro tempo. A alteração vai ser processada daqui a pouco pelo Marcelo Oliveira. Tenso, nervoso, torcedor do Palmeiras. O Fluminense vem. Gerson deixou para o Magno Alves. Chute para fora por cima. Tirou de primeiro o Marlon. A bola volta. O Palmeiras está no ataque. Ela pegou no Dudu. Sobra lá do outro lado. Marrios sumido do jogo. Se apresenta o Alione. Marrios de calcanhar. Deixou grande bola. A Alione limpou. Guntira. Fluminense leva quase todo mundo à frente. Gerson se apresentou com espaço. Trouxe para o meio. Arriscou de pé esquerdo. Espalma Fernando Pras. Faz uma grande defesa. O goleiro do Palmeiras sai um foguete ao meia altura do Gerson. Ela pegou no Zé Roberto e ficou para o Fluminense. Aí a escapada do Gerson. Corre para se reorganizar o Palmeiras. Vem chegando o Fluminense. Toque para a passagem do Oswaldo. Lucas fecha. Faz a cobertura e volta para fora. Aumenta o volume o torcedor do Palmeiras no Allianz Parque. Você curte. Vem a bola lançada. Da Lione. Ela não chega dentro da área. Desviou o Rafael Marques. A chance do Dudu. Impedimento. Estava impedido o Dudu. Parada jogada de ataque do Palmeiras. O Dudu não acredita. Ele desabou. Olha só. Você viu o movimento do Dudu. Aí ó. Tem que ser nesse momento. Estava ali adiantado o Dudu. Acertou o bandeirinho Alexandre Rocha de Matos. Arremessa o Erington Silva. Na linha de fundo. Oswaldo meteu o cruzamento para o Magno Alves. Ela passou. Chegou no Fred. Fernando Pras. Que grande defesa. A chamada bola certa no pé certo. A bola no pé direito do artilheiro. O Pras ia passando um pouquinho da linha dela. No contrapé. A finalização do Fred. Largou. Tapa na bola. Fernando Pras para evitar o gol do Fluminense. Insiste o Fluminense com o Erington Silva. É a bola tocada para trás pelo Lucas Escanteio. É Escanteio para o Fluminense. Mas não vai dar tempo de cobrança não. Coloca ponto final. O Daronco mostra ali o relógio para o Fred. Está dizendo. Chegou nos 49. Mas não tinha chegado não. Eu não sei se o Fluminense ia conseguir bater o escanteio antes dos 49. O Daronco decidiu acabar o jogo. Nós vamos para os pênaltis no Annias Park.